Algo bem estranho está acontecendo com a análise dos curadores da Steam, o que está deixando muitos desenvolvedores indies bem chateados. Se você não sabe o que é um curador da Steam, basicamente é como se fosse uma espécie de página, uma espécie de grupo, onde você pode seguir esses curadores. E esses curadores, eles deixam ali recomendação e review de alguns jogos. Então se tem um curador que você acha que recomenda bons jogos, que escreve boas reviews, você pode ir lá e seguir ele, e assim você pode ver o que ele recomendou e o que ele não recomendou. É como se funcionasse basicamente um metacritic, onde você entra, você vê reviews e você fala, achei esse jogo legal pelo que esse cara falou. É isso, é como se fosse uma página de review, um canal no YouTube que faz reviews, ou qualquer mídia que faça reviews e que tenha um bom número de seguidores. Com a diferença que isso é como se fosse uma página dentro da própria Steam. Então esses curadores, eles podem ter seguidores, eles têm curadores com mais de 20, 30, 40 mil seguidores, muitos desses, são pessoas que já são, já tem canais grandes fora, ou são pessoas conhecidas fora da Steam, que as pessoas vão lá e seguem. E acaba que esses curadores, por terem um número de seguidores ali expressivo, de alguma forma, eles começam a receber chaves de acesso de jogos para escrever suas reviews e recomendar para o seu público. É algo muito semelhante que acontece aqui no YouTube, comigo mesmo, eu viro e mexo, entro em contato com empresas para eles me mandarem chaves, para que eu possa trazer, às vezes, um conteúdo antecipado, uma review aqui de algum jogo, e por aí vai. Nada fora da caixinha aqui. O grande problema é que parece que existe uma espécie de grupo, ou sei lá, não sei se você vai achar uma espécie de máfia, de coletar chaves de desenvolvedores dentro desses grupos, desses curadores da Steam. E aí começou todo um bagulho muito louco descoberto por trás. O desenvolvedor do jogo Brock, que teve seu jogo recém-lançado, ele estava desconfiado de alguns curadores da Steam. Isso porque um outro desenvolvedor criou um tópico mostrando os e-mails que ele recebe de curadores da Steam pedindo chave para testar o seu jogo. E muitos desses e-mails parecem automáticos e parecem copia e colas, e-mails muito idênticos uns aos outros. O que chamou a atenção de que as pessoas estavam pedindo chaves de jogos não para usá-las e recomendar na Steam, e sim para fazer outro uso com essas chaves, ou melhor, vendê-las. E aí o que o desenvolvedor do Brock fez? Ele pegou e recebeu diversos e-mails, naturalmente, de vários curadores querendo testar o seu jogo, jogar o seu jogo, para escrever uma análise do seu jogo para os seus seguidores. Só que o que ele fez? Ele teve a ideia de ao invés de mandar a chave do jogo completo, ele mandou a chave apenas do prólogo do jogo. E assim, eu já recebi várias chaves de Steam para fazer reviews, por exemplo, e às vezes elas ficam escritas só iliexes atrás, não dá para você saber se é uma edição limitada, se é só o prólogo ou não. Então não tem como você saber que você recebeu uma chave de prólogo. Então os caras iam lá, os curadores que de fato jogavam o jogo e faziam a review do jogo, eles iam lá, de fato ativavam aqui e jogavam e viam, opa, é só o prólogo. E aí ele mandava um e-mail para o desenvolvedor, opa, acho que você me mandou aqui errado aqui porque eu recebi só o prólogo. Esses caras de fato estavam pegando o jogo para jogar e testar e ele viu que era autêntico. Aí ele ia lá e mandava a chave correta do jogo completo. Porém outros curadores, eles não ativavam aqui quem recebiam, não verificavam, não tinha como verificar porque você precisa ativar para verificar. Por quê? Eles pegavam essas chaves e enviavam para sites de vendas de keys. Existem alguns sites que as pessoas podem vender chaves de jogos. E o cara que colocou a chave lá, ele vai ganhar dinheiro com base nisso. Vale lembrar que sites como a Nuvem, por exemplo, não funcionam dessa forma. Porque a Nuvem, de fato, ela compra pacotes de chaves para distribuir no seu site. Elas entram direto em contato para vender. Esses outros sites não, eles funcionam como uma espécie de eBay, mercado livre, que o próprio usuário vai lá e vende. E, inclusive, os desenvolvedores índices falam para você não comprar nesses sites que eles não ganham nada disso. Eles não ganham dinheiro com isso. A maioria das chaves vem de golpes como esse. E aí, o que aconteceu? Começou que alguns curadores que ele mandou essa chave de prólogo, eles venderam essas keys nos sites. E aí, eles tiveram reclamação por parte dos compradores. Que os compradores falaram, opa, que tá estranho, eu comprei a chave aqui e é só o prólogo e você vendeu como um jogo completo. E aí, essas pessoas que começaram a pegar as keys para vender, começaram a ter reclamação das pessoas que compraram. E, obrigatoriamente, acabaram tendo que devolver o dinheiro. Tiveram uma espécie de dor de cabeça, né? E aí, o que aconteceu? Esses curadores, eles meio que quiseram se vingar do desenvolvedor. E começou a escrever análises negativas sobre o Brock, que é o jogo desse desenvolvedor. E aí, você via curadores com recomendações de 400 jogos, 500 jogos, 600 jogos, em que o único jogo, ou às vezes os únicos dois jogos não recomendados, envolvia o Brock. Então, você tinha eles como jogos não recomendados. O que ficou bem na cara. Tudo bem, se fosse um curador que, né, recomenda 300 e não recomenda 50 jogos, é um cara que realmente, ele pode não ter gostado do jogo. Mas você via que tinha algo esquisito ali, porque aquele jogo, né, o jogo dele era o único que não estava recomendado nessas páginas. Ou seja, né, ele viu que estava estranho e que, de fato, essas pessoas estavam apenas pedindo chaves para ele, não para recomendar o jogo dele, não para fazer uma análise. E sim, para poder revender essa chave e conseguir um dinheiro por cima. E, no fim, isso não ajuda o cara, né, não traz nenhum benefício para o desenvolvedor do jogo. Ele não ganha dinheiro, porque foi uma chave dada. Então, se o jogo não deu, ali, o jogo que ele trabalhou, não deu frutos para ele, e só o cara ganha dinheiro com base nisso. Ou seja, muita gente acaba comprando aqui, achando que, pô, estou comprando aqui porque está um pouquinho mais barato, mas eu devo estar ajudando o desenvolvedor. E não está. Então, o cara meio que paga por um produto que não é original, entre aspas, porque ele é ativado na Steam. E aí, o que aconteceu? Esses caras, esses curadores que ele mostrou ali, a Steam foi e baniu a página deles, tá? Mas, ainda assim, é algo que o sistema de curadores da Steam precisa ter um filtro. Precisa proibir, sei lá, o jogador de não poder recomendar um jogo que ele não jogou, tá? E isso deveria ser o correto, tá? Mas, acontece que não funciona direito. Vale lembrar que esse sistema de curadores é diferente da análise padrão da Steam, tá? Os curadores, eles fazem uma análise pros inscritos deles, pros seguidores deles, tá? Já a análise que você vê na Steam, que os usuários recomendam ou não, de fato, eles precisam do jogo pra fazer isso. E deveria ser da mesma forma pros curadores, e não é. Bem, por mais que a Steam tenha se livrado desses caras, a 11-Bit Studio, que é um outro estúdio de desenvolvimento de jogos indies, que criou, inclusive, o jogo Moonlighter, que eu adoro, eles chegaram, tá? E falaram que não vão mais mandar chaves para os curadores da Steam, tá? Devido à experiência de outros desenvolvedores. Então, eles falaram que não vão mais fazer o envio disso daí. O que é, de certa forma, ruim, porque a gente tem curadores que, de fato, eu acredito que faziam o trabalho certo. Os caras não pegavam, jogavam, recomendavam. Não tinha essa butreta aí pra poder vender chaves, nem nada. E acabou que essa galera pagou o preço por causa disso, o que é bem triste, né? Mas, enquanto a Steam não mudar esse sistema, os curadores, em geral, vão pagar por isso, né? Por causa do Trampic e de outros. Vale mencionar também que muitos desses curadores falsos ali, eles tinham vários perfis. É como se eles fossem donos de vários perfis de curadores, e que, de alguma forma, eles conseguem seguidores. Não sabe se é possível comprar, se existe algum esquema pra isso. E até a página de outras mídias deles, você via que era algo que, provavelmente, tudo ali foi montado, comprado. Porque o cara não tinha interação. É como se, por exemplo, o nosso canal tem 300 mil inscritos, e a gente tivesse, sei lá, um vídeo com 10 views postado, um vídeo a cada semana. Teria alguma coisa esquisita, não teria? Não é natural. Então, basicamente, é isso que os caras viram. E muitas contas ali, visivelmente, foram criadas com esse propósito. Com o propósito de, entre aspas, coletar chaves e revendê-las em sites e ganhar 100% quase da grana. Que tristeza, né, mano? Como tem uns barculhos muito sinistros que a gente não imagina. Eu fiquei me perguntando agora, será que, no meio, assim, de sites que dão notas pra jogos, será que alguns sites, por não receberem a chave, eles não se vingam nas notas? Fica o questionamento aí. Pois é.